Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos aprender como fazer geleia de kaki. Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O interessante é que quando você aprende isso, você pode preparar doces para vender ou para consumo próprio. E você pode começar hoje mesmo. Então vamos aos ingredientes. 1,5 kg de kakis bem maduros, 1 kg de açúcar, 1,5 limão, a casca, 1 copo de água. E agora o modo de preparo. Retire os centros dos kakis e lave-os. Retire a pele firme que os cobre. Passe-os por uma peneira e reserve. Leve ao fogo o açúcar e a água. Quando dissolver, junte a casca de limão. Deixe tomar gosto. Retire a casca de limão e junte o kaki. Cozinhe em fogo brando, mexendo até engrossar. Espere esfriar e guarde em vidros hermeticamente fechados. Ok, então essa foi a receita de geleia de kaki. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso, eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então, se você quer aprender a preparar geleias como essa, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog, é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento, ou clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição, ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal, para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo, que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!